O que você quiser, você pode conseguir, o sol nascer sempre bonito e a chuva parar de cair. Use a pose da sua imaginação. Use a pose da sua imaginação. Use a pose da sua imaginação. Eu quero ir pra lua domingo. Use a imaginação. Eu quero viajar de navio. Use a imaginação. Use a pose da sua 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 imaginação. E se o dia amanhecer cinzento Pegue seu lápis de cor Pinte o céu de açúcar em clarinho Desenhe um arroelis, o de cor Do que você quiser Você pode conseguir O sol nascer sempre bonito E a chuva parar de cair Use a pose da sua imaginação 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 Use a pose da sua imaginação